Queriam chegar à Europa, mas acabaram de novo na Líbia. Um grupo de 110 migrantes foi interceptado pela Guarda Costeira Líbia e reconduzido à costa deste país do Norte de África. Foi o fim de um sonho. Muitos destes homens e mulheres vindos da África Subsariana passaram vários meses na Líbia, à espera de poderem embarcar, na maior parte das vezes sem condições, em direção à Europa. Vivo em Sabrata e paguei 300 dólares para poder ir para a Itália. Saímos ontem à noite e passámos 20 horas no mar. A intercessão deste grupo de migrantes acontece apenas poucos dias depois da Cimeira dos Líderes Europeus em Malta, em que foi delineado pela primeira vez um plano específico para a Líbia, com vista a ajudar o país a reter o fluxo de migrantes em direção à Europa e impedir que embarquem nestas viagens muitas vezes fatais.